O prefeito em exercício, Leandro Félix, entregou na manhã desta sexta-feira o novo prédio da Casa da Cultura. Com a estrutura ampla e moderna, o local vai permitir um atendimento diferenciado aos mais de 700 alunos atendidos do contraturno escolar. Esse espaço vem somar mesmo com a qualidade, com um ambiente mais agradável para as crianças e principalmente no número de alunos que nós poderemos atender a mais. Então nós temos aqui várias oficinas, tanto que se trata em música, dança, artesanatos, fotografias e isso com certeza vai proporcionar para as nossas crianças um momento bastante especial onde elas vão estar com instrutores de qualidade, com pessoas muito sérias e comprometidas e com certeza isso vai ser muito produtivo para elas e que estarão levando para o futuro. E o Dencleia veio acompanhar a reinauguração, já que os dois filhos são atendidos na Casa da Cultura e as aulas fazem total diferença na vida deles. Vai mudar para melhor, né? Para eles é uma oportunidade a mais, né? Porque nós sabemos que nós precisamos colocar os nossos filhos no que arde melhor, né? E para mim é o melhor. Veio aqui, passou em vários departamentos, viu tudo que está sendo ofertado, aprovou o prédio de novo? Sim, sim, muito, muito. Agradeço muito a Deus, né? Por essa preocupação do prefeito de estar dando essa oportunidade para os nossos filhos, né? Jonathan escolheu a aula de violão, já Daniel optou pelo balé. Ambos ingressaram este ano e já se desenvolveram em muito e adoraram o novo espaço. Muito legal, muito grande, muito bonito, muito espaçoso, dá como brincar bastante e fazer as aulas muito divertidas. Tem mais oficinas aqui? Tem. E o que você faz na Casa da Cultura? Violão. E você? Eu faço balé. Está gostando? Muito, aqui agora está muito espaçoso, dá para fazer várias atividades e dá muito legal. Está aprovado então? Está, está muito aprovado. Gostou? Gostei. O que você já faz aqui na Casa da Cultura? Ah, eu faço violão e artesanato. Gosta muito? Gosto. E a Maria Eduarda? Maria, conta para mim, o que você achou desse novo prédio, essa nova estrutura? Ah, eu achei lindo e muito bonito. Vai aumentar ainda mais as oficinas que vocês já fazem aqui? Ah, eu não sei. Eu acho que vai. E isso é uma notícia boa para ti? Sim. Entre várias oficinas ofertadas gratuitamente estão aula de canto, dança, percussão, artesanato e todas elas com um espaço pensado para atender as necessidades dos professores e alunos. A secretária de Cidadania e Assistência Social, Marinês Cavalim Piveta, também prestigiou a entrega. Quero parabenizar mais uma vez a pessoa do Leandro e do Adriano por ter essa visão de oferecer sempre o melhor. Não importa quem vai frequentar, porque a cultura atende todas as camadas sociais, as classes sociais e o carinho que foi preparado isso. Todos os espaços pensados para atender com qualidade e também com conforto as nossas crianças. Então, eu parabenizo a secretária Helena também, a Débora, que é a coordenadora aqui da cultura e dessa forma toda a equipe que já atua há muito tempo e que vai continuar atuando aqui, agora claro com esse conforto maior, mas já desenvolve um trabalho maravilhoso no município, atendendo hoje mais de mil crianças e jovens, adolescentes e jovens e que assim possa ser por muito tempo com esse atendimento, mas só mesmo gratidão a Deus, a administração por essa visão do todo com a população e desejar muito sucesso para toda a equipe da cultura aqui nesse novo espaço. Aqui as crianças aprendem desde cedo. O artesanato, por exemplo, estimula e fortalece uma grande quantidade de processos cognitivos, como atenção, percepção, memória e pensamento. Algo que esta professora de 60 anos entende muito bem e passa adiante. O artesanato é tudo e as crianças também são apaixonadas e eu tenho o maior prazer em ensiná-las, passar isso para elas, porque hoje em dia não são todas as crianças que se interessam pelo trabalho manual, né? Ou a internet, a tablet, o celular, eles tiraram um pouco a infância das crianças, né? Então eu ainda procuro levar para elas e incentivá-las no artesanato. É preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver, é preciso saber viver. É uma satisfação muito grande para nós estar inaugurando esse espaço. É um espaço que hoje atende aproximadamente 700 crianças e às vezes os pais não têm oportunidade ou talvez não têm condições de pagar uma escola particular, ou de balé, ou aula de música. E aqui é oferecido gratuitamente para a nossa comunidade. Então, o nosso trabalho como gestor público é justamente oportunizar as pessoas que tenham, que às vezes não tenham condições de pagar particular, mas que o poder público oferece isso de uma forma gratuita. É a gente equilibrar talvez esse desequilíbrio social. E oportunizar que essas crianças estejam aqui aprendendo não somente a sua música ou despertando o seu talento, mas também aprendendo valores que vão levar para a sua vida toda.